Apoio o Dr. Pedro Santana Lopes, a líder do PPD e PSD, por duas ou três razões muito simples. A primeira é que a minha idade de vida e os meus anos de militância no PPD e PSD permitem fazer uma avaliação muito, entendo, correta daquilo que tem sido o trajeto político do Pedro Santana Lopes desde 1977 ou 78, que o conheço na atividade política. A sua seriedade, a sua forma de trabalhar, a sua frontalidade, a sua forma de pensar o futuro do nosso país levam-me a acreditar que efetivamente, se ele for eleito líder do PPD e PSD, não só vai lucrar o partido, mas mais ainda vai lucrar o nosso país. São essas as razões principais que me levam, sem qualquer dúvida, a apoiar Pedro Santana Lopes à liderança do PPD e PSD. O canta, canta sempre e sem temer, no caminho da vitória para fazer a nossa história. Tens a liberdade da mão até...